Tô abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Tem um cordão de ouro envergando o pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Tô abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Pensei o AKS, um cordão no pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Hoje, nós tamo na luta pra ganhar um troco Sair do sufoco pra dar um sustento pra minha família E ao ver a vitrine do shopping, jamais eu imaginaria que um dia eu conseguiria Mas não dá nada, todo ano a vida tá mudada Toca mais bela de toda quebrada Forte abraço pra rapaziada, o negócio tá bom, tá bom, tá bom Tô abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Pensei o AKS, um cordão no pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Tô abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Pensei o AKS, um cordão no pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Hoje, nós tamo na luta pra ganhar um troco Sair do sufoco pra dar um sustento pra minha família E ao ver a vitrine do shopping, jamais eu imaginaria que um dia eu conseguiria Mas não dá nada, todo ano a vida tá mudada Toca mais bela de toda quebrada Forte abraço pra rapaziada, o negócio tá bom, tá bom, tá bom Vou abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Por bão de ouro envergando o pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Vou abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Por bão de ouro envergando o pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Vou abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Por bão de ouro envergando o pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém Vou abrindo as portas com chave de ouro E a família me dizendo que tá tudo bem Por bão de ouro envergando o pescoço Fui no OLED, BM, graças a Deus, amém